Você que pôr, mano, você que pôr! Vem! Você que pôr, mano, você que pôr! Você que pôr, mano, você que pôr! Você que pôr, mano, você pôr! Atrasi doholai Mama warzini Arapnelah Bozhenko lebatane gelolat Sakane Lagi-lagi hutang Bozhenko Rama Production Lanjut Bozhenko lagi Bozhenko Mama sabaji Mama wartina Bajikan lagi Mama wartina Wati terus Bozhenko 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 MAMA WARDINA MAMA WARDINA AREK ALEK 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 MAMA WARDINA POND LURUN ALEK GETRSI POND LURUN ALEK KAMBш LA, OCE ELEK Utra Sumit AGEM Amém. 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 Amor, ó Amor, ó Sebulan, duas bulan, tira bulan, não é nesse lazo Amor, ó Amor, ó Amor, ó Navor, ó Amor, ó Amor Seguh, ó Seu fim do pasar o marco A gente suja não vive na Vigil 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 A gente não se mora Não se mora Não se mora Tu bose quando a gente se solta Vigil Seja manis Quang láginha Vigil 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 Ayo Majora mais Anjo mais Ayo Gop, gẹnko Gop, gẹnko Beba Gop, gẹnko Música Música Eu não me deixei de irmoso Não há nada que se não me lhe Eu não me deixei de irmoso Eu não me deixei de irmoso Música M association Peração Peração Música Passa Passa E aí E dá pra ver o velho que tá viúta